Olá estudante, espero que todos vocês estejam desfrutando o mundo dos softwares para infraestrutura promovido pela Bentley Systems através do nosso Student Server. Pois bem, este é um breve tutorial para ajudá-lo a tirar o máximo de proveito do nosso Student Server. Para acessar o nosso Student Server, basta você buscar por Student Server ou digitar a nossa URL diretamente, apps.bentley.com.br Clique para entrar. Lá, você poderá encontrar uma grande variedade de links presentes. Porém, para que você tenha total acesso, você precisará se registrar. Clique em registrar e você será encaminhado para uma página de registro. Insira o seu código escolar no campo informado, fornecido pelo docente responsável em administrar os acessos em sua instituição ou entre em contato com a nossa equipe acadêmica para mais informações. Digite seu e-mail pessoal e verifique se o mesmo encontro se disponível, como também o seu primeiro e último nome corretamente para que o mesmo seja inserido em seus certificados. Leia nossos termos e condições e selecione as caixas de opções, garantindo que você sempre obtenha as atualizações mais recentes feitas pela Bentley no campo dos softwares para infraestrutura. Uma vez que você tenha preenchido todos os campos, clique em submeter. Um link de confirmação será enviado para o seu e-mail pessoal, onde você poderá redefinir sua senha clicando no link. Clique no link para redefinir sua senha. Agora o seu e-mail pessoal e seio estará registrado. Insira seu e-mail e senha cadastrados e clique em acessar. Bem-vindo ao nosso Student Server. Agora você poderá explorar um vasto mundo de soluções de softwares para a área de infraestrutura. Aqui você tem quatro opções de acesso. Área para download do software, acesso aos nossos treinamentos e tutoriais online, acesso aos certificados de conclusão dos cursos, e o acesso à nossa Bentley Communities. Vamos começar com o processo de download do software. Uma vez que você já conhece o nome do software, selecione o produto de sua escolha. Por exemplo, vamos baixar o MicroStation. Clique em MicroStation e você receberá uma lista de todas as versões do produto selecionado. As versões mais recentes sempre ficarão no topo da lista. Clique na opção Download para que o software seja adicionado à lista de download. Siga o passo a passo para que você possa baixar o número de softwares de seu interesse. Agora, o próximo passo será acessar sua área de treinamento online. Na área de treinamento, clique por exemplo na opção MicroStation, para que você obtenha uma lista de material e treinamentos relacionados ao MicroStation. Podendo assim, concluir a sua formação e gerar o certificado de conclusão em seu nome. Para acessar o seu certificado, clique na opção Certificados, possibilitando que você baixe ou imprima o seu certificado. Você também pode visitar nossa comunidade acadêmica. Clique no link Bentley Communities para obter acesso. Na Bentley Communities, você terá acesso a todas as discussões sobre os temas acadêmicos, como também poderá compartilhar ideias com seus colegas. Você também poderá adicionar nossa página no Facebook e obter melhores detalhes e informações sobre os nossos próximos eventos.